Como é que você fez pra conciliar a gravidez com o show? Você fez show até nove meses? Como é que foi? Uma semana antes de ter a Yasmin, eu fiz show, né? E aí eu me preparei, eu cantava e dançava. Eu dizia assim, não vou dançar, porque eu tô grávida. Menina, quando eu tava grávida dela, eu fiquei com a energia triplicada. Então explodia a energia. Exatamente! Isso que eu ia perguntar, tipo, gente, da onde que vem essa energia? É muito louco! Da onde que vem isso? Eu tripliquei a energia quando eu tava grávida dela. Eu só queria dormir quando eu tava grávida. Não! Minha, tu não tem noção. E aí eu disse assim, caraca, tinha vezes que eu tava no meio do nada no ônibus da banda, eu disse, isso não vai dar certo. E se eu tiver que parir assim? Aí eu comprei um livro, eu disse, como ter uma criança sozinha. Foi. Oxe, o médico não faz nada, fica esperando lá. Mas calma. Ah, as índias tem sozinha, minha filha. Ela faz o parto sozinha, dá banho da criança, faz tudo sozinha. O livro era isso, então? Eu digo, gente, se ela consegue, eu consigo também. E você tinha que estar preparada, né? Eu sou do norte, pode vir forte que eu sou do norte. Amei. Aí eu comprei o livro pra eu ter uma criança sozinha. Mas tá, e se dá uma complicação na hora e tiver que fazer cesárea, não vai dar certo não. Vou contratar uma enfermeira. Pra ir com você, assim. Aí você ficou andando com uma enfermeira. Uma enfermeira. Eu disse, olha, te vira aí, porque se precisar, tu vai ter que saber fazer o negócio. E pronto. Aí ela era medrosa, né? Você? Não, ela. Ela? Ela era medrosa. Mas graças a Deus não foi preciso, né? Terminei o último show, sete dias antes de ter a Hermin. Pertinho de Belém, fui pra Belém, e aí eu tive ela. E eu queria ter normal, porque eu tive meu primeiro e segundo normal. Parto normal. E ela sentou e enrolou o cordão umbilical duas vezes no pescoço. Eu digo, meu Deus. Tinha que ser. Aí foi cesárea. Nossa, eu nasci exatamente assim. Era pra ser natural, normal, assim. Aí, o último tração antes de nascer, eu tava com dois também enrolado no pescoço. Pois é, como é que faz isso assim? É, porque acho que você dançou muito. E aí ela na barriga enrolou. Mas a Bia nasceu também com o cordão, mas ela foi parte normal. Foi? Como é que funciona isso, gente? Não, eles falam que antigamente isso era indicação de cesárea. Hoje em dia, não. Não, mas ela não tava sentada, né? Aí a gente tava sentada. Então, sentada não tem como. Você tava sentada? Eu não lembro. Não, tu não lembra, tu não lembra, né? Que tu tava sentada. Tu não lembra mesmo, não, amiga. Tá, mas seus outros dois filhos, você também já fazia show. Da Natália, ainda não. Então, isso que eu perguntei, da Natália. Da Natália, não. Da Natália, não. E aí, você... Mas já era... A Natália nasceu dia de Natal, né? É 24? 24 ou 25? É 25. 25. Todo mundo lá, comemorando. A Bruna tá... 24! A Bruna tá... Não, é que eu comemoro uma virada. Eu sempre acho que é 24. A Bruna tá doida hoje. Não, não, isso pega. Eu vou ficar quietinha. Ela é doida, não ligada. É, eu tô meio estranha. Tô meio... Tá, mas essa... Bem-vinda ao clube. A Natália, você não tava nem na outra banda? Não, a Natália eu tive com 15 anos, menina. Com 15? Foi. Engravidei com 15 e tive com 15. Entendi. Entendeu? E o Iago, tem quanto tempo de diferença dela? Vixe. Faz as contas aí, meninas. Me ajuda aí na matemática, por favor. Quantos anos o canal tem, vai fazer as contas? A Natália tem 31, né? O Iago tem o quê? 26? 25? Eita, não sei mais. 5 ou 6 anos? É. Por aí? É, por aí. E aí, então, o Iago você já cantava? Já. Já cantava. E aí também, fechou até o último dia? Canta.